Música Alunos, estudantes, trago algo importante para pais educadores Ouçam com atenção Alunos, estudantes, trago algo importante para pais educadores Responda esta questão É possível educação sem certo nível de punição É possível educação sem certo nível de castração Não, não, matarás a aula Não, não, roubarás a calma Não, não, matarás a aula Não, não, roubarás a calma É possível educação sem certo nível de castração E te prepara para a luta Alunos, estudantes, trago algo importante para pais educadores Ouçam com atenção Alunos, estudantes, trago algo importante para pais educadores Responda esta questão É possível educação sem certo nível de punição É possível educação sem certo nível de castração Não, 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 tomarás os estudos em vão Não, 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 farás insubordinação Contra quem te educar Contra quem te educar Que te prepara para a luta Alunos, estudantes, trago algo importante para pais educadores Ouçam com atenção Alunos, estudantes, trago algo importante para pais educadores Responda esta questão É possível educação sem certo nível de punição É possível educação sem certo nível de castração Não, 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 adulterarás as provas Guardarás e honrarás tua escola Não, não, adulterarás as provas Guardarás e honrarás tua escola E quem te educa E te prepara para a luta Pegue a visão Pegue a visão Conservadora Opinião Educação É a solução Com certo nível De punição Pegue a visão Pegue a visão conservadora opinião, educação é solução, com certo nível de castração.